só tem mil pessoas jogando agora começa a gravar agora pra ver que massa a gente começa a gravar só quando eu tive que chegar ai vai chegar no fala galera tudo bem fala galera do Yotoba jogando ET Simulator jogando não fala galera estamos jogando como é que é o nome estamos jogando e tem uma velocidade esse carro ah não o nome dele player fifi 90 por hora as bem que cabe não o que aconteceu hum uai eu fui connection alguma coisa acho que eu caio ah você quer talvez você volte também eu acho que eu caio não eu caio não aparece reconnection ou auto sim apareceu ali em chart alguma coisa que eu caio ah então talvez você volte se você caio você volta ah então beleza eu já estou só estou esperando o mundo carregar pra mim só estou esperando o mundo carregar pra mim um mundo embulgado e pá caramba você não pode ir hum meu pc ta morrendo aqui pra carregar o mundo ta morrendo hum eu pensei que tipo o carrinho podia ser frear a roda traseira e começa a dar cavalo em pau esse carro aqui é muito rápido então dá pra tirar a maior racha com mas se você bater se voa com ele pô mano esse carro é uma pedra vei na moral ele deve ser feito de concreto não é possível se bate com o caminhão nele não acontece nada depende você vai bater no caminhão também na moral esse carrinho aqui é de concreto mano não é possível depois você faz o teste pra você ver vou ver de concreto beleza eu vou lá reparar meu caminhão aí eu sei lá se você estiver aqui na cidade eu estou em Dortmund eu estou em Dortmund eu estou em Dortmund é eu fui teleportado pra essa merda encontrei o Igor aqui eu estou gravando aí eu ia encerrar se você apareceu a falar aí um alô aí pro pessoal e vai assistir a galera e aí galera tudo bem salve a quebrada mais um videozão mais um video no ET do ET do ET o ETS eita cara quase que eu fundi um carro no outro é mas o video no ET pô é ET quase que juntou as cores então e se você bater você sai voando é uma análise relacionada então tem hora que você voa antes de jogar dentro do carro é estranho é porque é tudo é tudo meio baixo dentro do carro não é tão alto que nem o caminhão e vocês ainda estão em Lion? é estamos em Lion ainda estou chegando motor, transmissão eu só preciso perder meu trabalho é a gente vai chegar lá e pedir demissão e pronto fui demitido demitido com sucesso oh vamos todo mundo usar a minha pintura do Berserk que é vermelho é vermelho? não mas eu botei só pro zoeiro mas se você quiser escolher uma cor mas bora colocar pô então beleza beleza